é um animal caraca meu querido, um carro novo desse não acende uma luz de freio meu amigo, não está acendendo nenhuma luz de freio do carro beleza? obrigado pisquinha meu querido ah moleque funciona mesmo outro, mais um pisca ligado, veja que funciona pisca não desligou aperta ai aperta ai o botão brilhante gritando mesmo aqui caraca meu querido, pisca não existe porra espelho 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 nossa como está abaixo meu deus nossa está furado o pneu está furado está furado ah ah meu querido furou o pneu, me cortou não ligou o pisca estou com o pneu estou com o pneu furado posso fazer isso vamos te ajudar toma acreditando acabou minha minha aqui ó acho que gosto e tem razão ainda o machão ai a merda bem certinho velho não eu não eu não O que é isso?